Está marcado para o dia 14 de março, então daqui a uma semana, uma audiência pública da Câmara que vai debater o horário de atendimento no comércio da cidade. É isso mesmo. Será que vai ampliar? Como é que vai funcionar essa discussão? E que nós possamos aí discutir juntamente com os empresários a possibilidade de abertura. Uma audiência pública para nós levarmos informação se o empresário quiser deixar aberto. Por que não deixar? É uma política pública importante para a cidade, geração de emprego, fomentar a economia. Na verdade não é uma obrigatoriedade, ele não vai obrigar, ele não vai restringir, vai deixar livre a possibilidade desse empresário deixar o não aberto o comércio. O presidente da SIC, Edson Vasconcelos, acredita que é interessante a discussão, mas seguindo as normas trabalhistas. É importante a Câmara fazer o debate, até porque nós temos legislações municipais que interferem de alguma forma, e abrir também a discussão não só a necessidade de melhorar o entendimento sobre a relação do sindicato laboral e patronal, que ele tem um pouquinho mais de tutela para trabalhar sobre horários e regulamentações e melhores performances da CLT, acordos coletivos, convenções coletivas, mas também acho que é maduro da Câmara trazer o tema, entender das limitações, de onde a gente pode ir, de que forma pode ir, mas também de abrir um pouco mais a liberdade de se poder gerar emprego em época assim como essa.